Eu conheci a Emily há algumas semanas. Ela é uma pessoa maravilhosa e elegante. Do lado mais sombrio do diretor Paul Feig. Estéfane, eu preciso de um pequeno favor. Qualquer coisa. E se a terra é sombre, e se a pelu de nois, raconte-moi qu'on puisse trembler ensemble. E se o dia não vem, quando a noite é perdida, raconte-moi qu'on puisse cair de nois. E se a terra é sombre, e se a pelu de nois, raconte-moi qu'on puisse trembler ensemble. E se o dia não vem, raconte-me qu'on puisse cair de nois, raconte-moi qu'on puisse cair de nois. As pessoas fazem coisas horríveis por razões próprias. Quero saber seus segredos. Me conta. Um pequeno favor. Breve nos cinemas.